Quando o sol se derramar em toda a sua essência, Desafiando o poder da ciência, Pra combater o mal e o mar. Com suas águas bravias, Levar consigo o pó dos nossos dias. Vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal, E os ventos vão sufocar O barulho infernal. Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, Afinal... Vai resplandecer, Uma chuva de prata do céu vai descer. O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural. Vai floreir, Cada grande cidade o mato vai cobrir. Das ruínas um novo corpo Vai surgir, E vai cantar a final. As pragas e as ervas daninhas, As armas e os homens de mal, Vão desaparecer, Nas cinzas de um carnaval. Vai florecer, Vai florecer, Vai esplandecer, Uma chuva de prata do céu vai descer. O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural. Vai florecer, Vai florecer, Vai florecer, Cada grande cidade o mato vai cobrir. Das ruínas um novo povo Vai surgir, Vou virar, E vai cantar a final. As pragas e as ervas daninhas, As armas e os homens de mal, Vão desaparecer, Nas cinzas de um carnaval. As pragas e as ervas daninhas, As armas e os homens de mal, Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval